O Book Bingo Leituras ao Sol está de regresso e eu estou aqui hoje para falar da minha TBR para esta versão de 2019. Vou deixar links para quem criou este Book Bingo, para o canal da Isa e para o canal da Tita e vou deixar também o link para o grupo no Facebook que elas criaram para quem quiser partilhar lá os TBRs e os livros que leu, essas coisas todas. Vamos a isso, que isto ainda são 16 livros. Um título que contenha as letras Sol. O The Silkworm de Robert Galbraith, que é a JK Rowling. Eu tive que, para fazer a minha TBR para o Book Bingo, eu tive que ir à couve e fazer as minhas TBRs para os próximos meses. A gente tinha feito de julho, entretanto fiz a de agosto e setembro, que era para poder ver que livros dessa TBR é que poderia encaixar aqui no Book Bingo. Portanto, alguns livros vocês vão ver em vídeos futuros nos próximos meses. da Silkworm, que é o segundo livro da série Cormoran Strike, que eu também já tenho aqui algum tempo para ler e acho que vai ser uma boa hipótese de eu ler. É um livro bastante grande, é um calhamaço de 500, quase 600 páginas, mas eu acho que normalmente a escrita da JK Rowling costuma ser acessível e fácil de ler. Portanto, estou à espera de não ter dificuldade em consumir este pequeno calhamaço. Um livro que levarias para a praia? Não que seja uma leitura leve, necessariamente. Eu tive quase que pôr aqui um romance sobre Robert, mas depois pensei assim. Não, isto é uma boa oportunidade para ler mais um livro da série The Squirrel do Terry Pratchett e por isso mesmo um dos próximos que eu deverei ler é aqui o Lords and Ladies, que faz parte da série das Bruxas e que, se vocês estão a pensar em algo relacionado com teatro, estão lá perto. Isto é um reconto do A Midsummer Night do Shakespeare. Sounds good. Sounds awesome. E feito pelo Terry Pratchett. Há de ser bastante interessante. Portanto, vamos ver como é que corre esta leitura e este também não é propriamente um livro pequeno. Tem menos de 400 páginas, mas... 400 páginas no Terry Pratchett às vezes arrasta-se um bocadinho, depende das séries que estivermos a falar. Um livro que se passe no verão? Eu estou com 80% de certeza que este livro se passa no verão. É o To the Lighthouse da Virginia Woolf. Eu só tenho os livros da Virginia Woolf nesta versão que tem Selected Works, mas eu só vou ler o To the Lighthouse, que, por acaso, é um dos próximos livros que eu queria ler da Virginia Woolf e é uma ótima oportunidade para o fazer. E lá está. Eu tenho que confirmar se o livro se passa no verão, mas eu tenho 80% de certeza. Um livro esquecido na estante, que é um bocadinho de horror esta lista, é o Ring, do Koji Suzuki. Foi um livro que eu comecei a tentar ler este ano, mas, entretanto, tive que deixar para trás porque não dava para ler tudo aquilo que uma pessoa quer. E, então, achei que seria um bom livro para recuperar. E, como é um livro que já está nas minhas estantes, vai fazer três anos. Por tudo porque ele já apareceu naquelas... reagir aos book hauls antigos. Portanto, já foi comprado em 2017. Já fez três anos que estão aqui na estante. Acho que se insere muito bem nesta categoria. Um livro do teu género preferido. E aqui eu escolhi fazer uma mistura. Portanto, dois géneros preferidos. Um deles é Contos e o outro é Literatura Gótica. Portanto, Seven Gothic Tales, da Isaac Dinesen, ou Karen Blixen. Do qual eu já li uma outra versão, mas que irei, obviamente, reler esse conto nesta versão, que é a versão original, onde aparecem estas histórias góticas desta altura. Um livro de um autor que gostavas de conhecer, Stephen King. Neste caso, vai ser o On Writing. Por acaso, é um livro que responde quais as duas coisas. É um autor que eu gostava de conhecer mais. E este livro é uma espécie de biografia e também um livro sobre o seu processo de escrita. Portanto, acho que vai ser interessante. Isto faz aqui uns reflexos muito manhosos na imagem. Peço desculpa, vou estar a secar. E pronto, acho que vai ser também uma leitura muito interessante e que me vai permitir conhecer mais coisas sobre o autor. Um livro que se leia num dia é aqui um livro infanto-juvenil que faz parte de uma série que eu já estou a ler há bastante tempo e que achei que isto era uma boa oportunidade para dar um chuto na série. Ou seja, avançar mais um bocadinho na série porque isto tem sido um avanço muito lento. É o sétimo livro da série A Series of Unfortunate Events do Lemon is Naked e é o The Vile Village. Pronto. Era muito interessante eu ler o sétimo para depois poder finalmente ler o oitavo. O nono, o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo e por fim o décimo terceiro. Mas se eu ler só o sétimo, fico muito contente. Recomendação de Alguém É um livro que eu irei ler num dos próximos meses. É o Vanity Fair do William Makepeace Taquery e que é uma recomendação da Elisa Amiuda Geek. Ela não me fez a recomendação diretamente mas eu comprei o livro porque foi um livro que ela recomendou e então acho que é uma boa oportunidade para o ler. Apesar de ser este tijolo assim pequenino de 865 páginas e isto é o tamanho da letra. Mega minúscula. Rezem pela minha vista e eu acho que vou gostar porque isto tem assim uns leves de humor refinado. Depois, de seguida, um livro com capas, com capas em tons de azul. Também um livro que eu já estou para ler que já tinha começado, já tinha pegado nele este ano mas que depois acabei por abrandar. Vou reiniciar outra vez esta leitura. É o The Giant O'Brien da Hilary Mantel. É um livro de ficção histórica sobre um gigante irlandês que vai escolher ser uma espécie de atração quase tipo de circo em Inglaterra e onde vai tentar fazer a sua fortuna. O problema é que existe um médico que não tem as melhores intenções que o quer, portanto, que depois do morto quer o corpo dele, essencialmente os ossos dele para investigação. Não sei, a premissa parece-me interessante e é um livro que não é muito grande mas não vai ser coisa mais fácil de ler porque eu já li um bocadinho do livro e percebi que o inglês não era a coisa mais acessível mas eu também não esperava outra coisa da Hilary Mantel. Um livro de um autor que nunca leste The Book of Imaginary Beans do George Louis Barge Apesar de provavelmente não é o melhor exemplo da escrita do autor eu acho que vai ser a coisa mais interessante para eu começar a ler George Louis Barge Um livro... Já vos estou a mostrar um livro e tudo Um livro que se passe num local onde gostarias de passar férias Silmarillion do Tolkien porque sim, eu adorava passar férias na Terra Média e por que não? Bem, de preferência quando não há guerras porque quando há guerras no thank you, I'm fine where I am mas... nas outras épocas de paz parece-me um sítio com muitos sítios para explorar bastante idílico e demasiado semelhante à Inglaterra Mas pronto, era aquilo que o autor conhecia, portanto também é normal Escolhe de olhos fechados um livro na estante Então é assim... Como é que eu escolhi este livro? Eu não gravei porque eu não vos queria mostrar os livros que vou... para já os livros que vou ler nos próximos três meses Portanto, foi dessa seleção que eu escolhi este livro e parece-me bem porque é uma autora que eu já tenho saudades das coisas dela Portanto, Collected Stories of Carson McCullers Um outro livro que faz assim uns reflexos bastante manhosos Tem duas novelas da autora mais conhecida por qual ela é a mais conhecida que é o The Member of the Wedding e A Balada do... Café Triste Penso que é assim que ficou em português Portanto, também vai ser muito interessante Portanto, é uma mistura... Este livro reúne contos e estas duas novelas e não sei se tem mais alguma coisa mas irei descobrir quando a ler Um livro onde já passaste férias Este eu fiz um bocadinho de batota porque eu não estava a lembrar-me de nenhum livro que eu tivesse por ler ou que já tivesse lido que se passassem sítios onde eu já tivesse passado férias e por isso mesmo eu escolhi um livro de banda desenhada porque ainda não tinha escolhido aqui não quebra esta lista vai ser uma releitura que é o This One Summer da Gilin Tamaki e Mariko Tamaki porque é um livro que se passa na praia que é um sítio onde eu já passei férias Isto foi muito difícil arranjar um livro para aqui e isto foi a única ideia que eu tive entretanto se eu tiver outra ideia posso substituir este livro mas tirando isso vai ser este o livro que eu vou reler Um livro recomendado por um booktuber, blogger ou instagramer o Shutter Island do Dennis Lee Han que me foi recomendado variadas vezes pela Dora e eu ainda não li o livro É desta que eu vou tentar ler o livro porque ele já apareceu demasiado nas TVRs e está na altura o livro não é grande a escrita do Dennis Lee Han é muito simpática não há explicação para este livro continuar-se aqui por ler O último livro que te ofereceram Meias de Seda da Kate Chopin que eu não sei a grande coisa mas vou descobrir ela é muito conhecida pelo romance Despertar e que eu também ainda não conheço mas que fiquei com vontade de ler tudo só porque sou uma pessoa curiosa Meias de Seda e é um dos poucos livros de contos que também estão nesta TVR porque sentei fugir dos livros de contos porque o problema dos livros de contos é que às vezes não me apetece ler todos mas este é pequeno o suficiente para eu o ler todo Por último um último livro que compraste e este eu ainda não o tenho cá estou à espera que ele chegue que é o Something Wicked This Way Comes do Ray Bradbury e que eu estou muito entusiasmada para ler Queria comprá-lo em português na feira do livro mas infelizmente é um livro que estava escutado da última vez que eu fui à saída de emergência e eu não o vi lá no centro deles e esqueci-me de perguntar portanto estou à espera que então me chegue uma versão em inglês E esta é minha TVR para os próximos 3 meses porque o Booking é de 21 de Junho a 22 de Setembro acho que tenho aqui leituras muito interessantes algumas delas já estavam já estavam nas minhas TVRs para os meses outras não algumas que são assim umas surpresas são umas boas adições e eu acho que vai ser muito interessante e vocês também vão participar no Booking já têm a vossa TVR ou vão lendo e inserindo os livros nas escritorias digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau